Você participa do Caixa Preta hoje pelo Superchat. É, meu amigo, você que tá no YouTube com a gente, pouca gente, porque o Caixa Preta tá num dia diferente, né? Então as pessoas já ficam... Seis pessoas ao vivo hoje, simultâneo. O cara se perde, o cara se fica ali, tipo, pô, mudaram de... Não tô acostumado pro segunda-feira. Pois é, mas é que dia de jogo do Brasil não tem como fazer ao vivo isso aqui. É impossível. Por quê? Ah, vocês conseguem chegar, dá tempo de chegar, só que aí o cara já tá chumbado, cara. Chumbadino. Chumbado num estilo que não é a vibe do chumbado do programa, entendeu? Hoje nós tamo aqui, ó, tomando, não dá pra falar. Tomando um chá chileno. Mas nós temos um... Tomando um chá chileno. O Ruivo... Pega uma pra mim aí, Semito. Deixa eu te falar um troço. O Ruivo aqui, ele firma no trago, cara. É mesmo. Uau, o Fábio Ruivo deve ser zé. Nós tamo com a tovelha, Ruivo. Eu tenho que até levar pra casa hoje, o Barreto levou meia ovelha embora. O Barreto levou uma costela inteira. Meia. Não mais, é costela com espiáculo. Já foi, Barreto? Como é que tu fez, Barreto? Conta aí como é que tu fez. Na churrasqueira. A gente botou num... Com espinhaço tudo ou tu separou? Não, espinhaço tudo a gente botou num papel metálico em volta. Não tirou uma foto? Quatro horas. Quatro horas? Que delícia, hein? Mas não postei. Que delícia, rapaz. Sua mulher jantou? Sua mulher comeu também, rapaz? Comeu, exatamente. Como é que tá o andamento da gestação? Minha mulher tá muito bem, rapaz. Você tá com quantos meses já? Quatro meses. Quatro mesinhos? Já tá aparecendo na barriguinha? O peitinho já deu aquela caidinha? Já, já. Já deu aquela pesada no bico? Já sabe que o bico fica pesado, né? Pesa no bico. Aí começa a cair, fica aquele vãozinho aqui embaixo, né? Sim. Que você consegue botar uma caneta, você consegue botar... E o laxance. Exatamente. Qual é o momento do laxance? Que é o lactance, né? Que começa a sair o leitinho, né? Quantos meses com laxance? Quatro meses. Já tem, né? Se você já for mamar no peitinho, você já consegue tirar. Que delícia. Gente, que delícia. Sabe que você, mulher, amamentando é igual eclipse, né? Você não deve olhar, né? Melhor você botar um óculos escuro, senão pode dar problema, né? O pessoal pode perceber e aí o negócio é complicado, né? É verdade. Então você participa pelo Superchat no YouTube ao vivo. Você manda ali a sua mensagem, né? A gente, nos últimos programas, nos últimos dias aí que a gente mudou, tem dado... Quanto, Barreto? Que tem dado o Superchat? Quatro. O último deu quatro reais. Quatro reais. Mas aqui, lembrando que você quer fazer propaganda no Superchat, 50 pila no mínimo. Paga mais, daqui a pouco é um bom negócio. Por exemplo, assim, ó... O Grupo Flex virou patrocinador por causa disso. O Grupo Flex, eu acho que meteu aquele... Quem tá no ToxClean, nos smartphones, tu não bota o número, né? Tu vai botando uma barrinha assim. Pelo menos eu sou analfabeto digital e pra mim, assim, aí é tipo dois, sete, nove. São valores exatos. Aí tu vai passando, assim, eu acho que o Grupo Flex foi isso. E hoje é nosso patrocinador master do programa e faceiro da vida e deixa fedê-lo. É porque eles botaram cinquenta reais no Superchat e... Acho que foi mais, foi dezentos e poucos. Vai, eu não me lembro. Era sobre isso que eu tava falando agora, infeliz. Dois, sete, nove, arrastou pro lado e camigou. E o que eles receberam em retorno com o Superchat foi maior do que o que eles botaram. Ou seja, já valeu a pena. Já valeu a pena. E aí eles pensaram assim, como é que a gente ganha mais dinheiro? Entraram como padrocinador, mas botaram essa magrela aqui, ó, já de toca ali. O óculos. Leucemia, né? Tá ali ela. Qual é o nome dela mesmo? A Leucemia. É Nego Dívida. Ali, ó. Ali, ó. Agora quebrou mesmo, ó. Ele não consegue não quebrar os meus óculos. Tu tá virando o Cosma, cara. O que tu toca, tu quebra. Quebrou de novo? É o dedo de pisa. Quebrou em geral, ó. Agora relampiou. É o famoso dedo. Esse cara sempre óbvio. Mas ficou melhor, ó. Ficou melhor. Ficou melhor. O cara sempre tem um amigo que é o dedo de pisa, né? Tudo que ele encosta, ele fode. É, o Cosma é o principal pra mim. É impossível ele não quebrar alguma coisa. Ele está banado. Ele era magro, agora ele está gordo. Está gordo, né? Tu vê. E ele ficou forte um tempo. Estava forte, legal, assim. Quando ele andava com o Portuga, ele estava forte. Engordou. Porque lá é Portuga, malha. Faz academia. Vai lá, bem aja. Olha que abuso, entramos uns 40 de curso. Tá vendendo Hotmart. 40 mil. Conheci o Portuga, ele pejou. 207. Fudido. Bossa. Imigrante. Hoje, te cross 1.4 a mais completa. Carrinho. Carrinho de 180 da pauta. Ah, merece. Portuga é um puta cara. Que era mais completa. Toma aqui. E aí o cara, tu vai pagar. Como vou pagar no dinheiro. 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 Tá aí o Portuga. Merece muito. Portuga é Marcelo, professor de inglês. A aula de inglês. Zingalado. Zingalado.